Salve quebrada, esse aqui é o Nike Air Force, ele é o Wow Black, ele é um tênis também muito pedido, muito mostrado por diversos canais, eu queria muito o All White dele, mas eu não consegui encontrar para comprar na loja física onde eu comprei aqui na minha cidade, que eu comprei no shopping também, ele custou por volta de R$ 399, ele tem diversas cores, mas para esse ano vai vir só o mais clássico, que seria o preto e o branco dele, ele é inteiro de couro, então é um tênis muito fácil de limpar, tanto o branco como o preto é bem fácil de limpar, a palmilha dele sai, o cadastro dele bem normal também, não tem nada de especial, é um tênis muito bem construído, vai durar um certo tempo, ele é bem confortável também, eu achei que não ia ser tão confortável, mas o tênis é bem confortável, o formato dele é normal, eu calço R$ 40 e o tênis serviu certinho em mim, então não precisei comprar nem número maior nem menor, o solado dele é um pouco alto, não é tão alto assim, mas tipo, não é tão alto quanto o do Fila de Exuptor 2, por exemplo, mas ele é um solado um pouquinho alto assim, tem aqui 3, 4 centímetros aqui de altura, é um tênis que combina com muita coisa, então ele vai ser fácil de combinar com as suas roupas, tênis bonito também né, um tênis bastante falsificado também, então quem for comprar, tome cuidado aí para não ser enganado ou nada desse tipo, lembrando que pessoal, se vocês tiverem alguns tênis para indicar, para eu estar trazendo aqui para o canal, eu vou tentar trazer diversos tênis aí, então podem indicar os tênis que vocês querem ver, o onfit, o review, eu estou pensando também em trazer para o canal uma análise dos tênis mais velhos que eu tenho, para falar um pouco sobre a usabilidade mesmo desses tênis, se eles duraram, se eles não duraram, o que eu achei bom, o que eu achei ruim nesses tênis, então tem bastante tênis aí que eu posso trazer também, então é isso, muito obrigado! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.